E aí, Rando, a mesa da fatura, hein? Tem que ser uma mesa grande, porque tanta gente que vai, hein? Eu vou chegar de surpresa lá, Rosnaldo Guedes, Rando, mas quem? Tô junto com as do Alvo Fitness, mas pôs ali, ó, diz que a mesa é grande, hein? Falou, Rando!